Hoje a Khan fica ligada Não, não, Ethan Isso aqui é só brincadeira mesmo, tá? Isso aqui é só um holograma Quando você fechar o olho 3 vezes E falar... Falar Candyman Vai sumir, né? É que é fake, é só brincadeira isso aqui, tá? 0x0 Entra na B, Cocô 50 segundos nós apostamos na A E jogaremos no retake da B Suena Plantaram a C4, viu, gente? E vão pra cima sem medo Enfileirou P250 Que isso, mano? O cara pode se limpar aí Tá cagado esse maluco aí Do Mau Itaco Nossa Não sobrou Perfeito, perfeito SESGO.net está de volta E todos que utilizaram o cupom ARTS no mês de setembro Vão ganhar 40% de bônus E concorrer a uma faca d'água sombrias E mais 3 ACAS NEON REVOLUTION Mais de R$ 1.000 de prêmio para você Terão enviados para 4 usuários diferentes do cupom ARTS Utilize o cupom no SESGO.net E preenche o formulário Os dois links vão estar aqui na descrição do vídeo E temos o Felps Punindo E destruindo Doutrinando Obliterando Lembrando que esse campeonato tem fases também de Lauer Então se por acaso Acontecer uma tragédia E alguém perder aqui Jogará na repescagem Fechou? 3 a 0 Me parece que É o nosso momento Round armado Rafael Que isso Rafa Vou ter que exorcizar o Rafa O Rafa Tá maluco Rapaz Rafa Muito obrigado Nosso Rafa Surfistinha Oi Tomás Eu só sei que o nosso São Paulo Joga como nunca E perde como sempre E o Dudu Contra Silas No cara a cara Sem chamar em boxe Taquinho E o Bartim já grita Esse não é mais seu ró Subiu E o Swan É um bom álcool Olha lá Cara é bom Cara é bom Cara é bom Cara é bom Taquinho Vamos taco Dois cal de cana gelado Puxou a USP O espado Toma Toma Vem Vem 40 segundinhos E vai ser exec B Esquece o capacete Que agora é chuva de granadas Entra na decocô E o Lato Levou dois O do mal Não perdoa E o Swan Isolado Ilhado No clutch Do Lulinha Eu acho que é meteoro Eu acho que é meteoro Mais ou menos O Lato já levou O Lato já mandou O famoso vaquixote Toma então bobão Mais um segundo bobo Ghost Olha o Dudu Olha o sprayzinho Aquele sprayzinho cremoso Ah meu querido Ó Ó Ó Chama pra dançar Swan Vai fazer o que aí Swan Vai fazer o Sorteio mensal dos subs E Quem quiser entrar no grupo do zap Só mandar o seu contato Para algum moderador Aqui da live Que você entrará Porque o Felps Não quer saber de grupo Mas quer saber De empilhar corpos No mapa da inferno Shooter Acelerando Aperta o W Passagem do Felps Vai Felps Vai 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 Toma Toma Felpira Toma mais um Nas costas Para causar escoliose Vem tranquilo Se a foba não bate Indomável Uma fera maligna E agora sente Querido Aulas 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 Cadê o Swan? Swan pode aguardar meu irmão Se conseguir Ele escutou Ele escutou Swan Ele é faceiro Calma que o Swan também não é bobo O Swan também não é bobo De qualquer forma O ponto é nosso Esquerda de lá Direita de cá E a detonante Segue firme Tomando no centro Seis a três Eu posso dizer que Nossa da Godicente Eu nasci Fui para ser mega Gente vocês acham que esse canal aqui tem gente picareta? Vocês tem vergonha na cara não? Aqui por acaso Esse canal Tem cara De ter alguém picareta Por aqui? Tem cara De ter algum picareta? Sim Que sim o que? Que sim o que? Que sim o que RT Que sim o que cara? Que sim o que Sirita Stephanie? Que sim o que Olizete? Picareta moral? Mas eu entendi Eu só entendi que o Lato Finalizou E cancelou Mais um CPF E para merendar o Gol Já partiu Deste Bom tomara que não Tomara que dê certo mesmo né? Felps na abertura Olha só Bartim preparou a perfeitola O Felps finalizou E o Dudu Não perdoou Taquinho Com o seu caldo de cana gelado Passou a régua né? Passou a régua Gente o Swan Ele sempre fica por último né? Ele sempre fica por último né? Não entendi Não entendi Esse Swan é Olha onde ele está Olha lá Modo de M Jogar assim é bom né? Jogar assim é bom né? Rapazeira vai na frente Que eu estou de Alpe Se eu conseguir pescar o pesco Se eu não conseguir eu guardo Né? O meu KDzinho fica ali 9 barra 6 Vocês se fudendo Assim é bom né? Que delícia jogar assim Vamos lembrar né? E temos um Felps Mais um Mais uma Felps Um já foi Taquinho? Nossa Vai na cara Só vale HS? Só um minuto Só um minuto Só um minuto 10 a 4 do mal Cravado Parecendo o porter do Enem E tem a A Mac 10 na mão do Silas Porém ele já tomou Aquela pedrada Aquela captura do taco Bartinho Receba Rosevoar Bartinho Fortíssimo Feroz Voraz Insubstituível Gente Joga e joga né? Chamando vocês aí de noia Vocês estão vendo? Há um de pistol na tela Pra cima deles Felps Tomou-lhe Felps tem um cara Já pega Gente vocês viram o round de pistol? Nem vi Gangue do Gal? É memo? Gangue do senhor Alexandre? Não é possível É possível? É memo gente? Estão zoando É memo? Gente sejam muito bem vindos Aí tá rapaziada Aqui os poucos aqui são loucos E não vão Recuar por nada Estamos aqui transmitindo Obviamente a GodSent Na semifinal da ECE Advanced Espero que vocês se divirtam aí Muito obrigado ao senhor Alexandre Gaules Também A toda tribo Que chegou junto Fidelizando Muito obrigado tá gente Quem quiser acompanhar aqui É complicado né? Espero que eu não esteja aí né Zicando todo o rolê Espero que eu não esteja né Gorando né Espero que não E temos o Delta Nine Olha Delta Nine Quem é que fala Delta Nine? Delta Nine né porra No final da live Teremos o sorteio mensal dos subs Muito obrigado tá gente Os velheiros e o Felps No cara a cara Sem chamar inbox Fecha a mão E acerta Aquele Pombão de direita Olha o Silas Olha o Silas Mais louco que o sapo laiu né O cara ligou o modo Nicolas Cagezinho né Mas tem ali o do mal Pra complementar o abate Cinco contra três O Borsati O Suter Tá mais perdido que a Azeitona Na boca de Banguelo Gente Pode fazer o Pix né Pode fazer o Traz a Sidra Oh bem que a gente podia abrir um champanhe Calma Vamos 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 por partes né gente Igual né Estilo Jack Stripador Vamos por partes né Calma Calma Mas a gente pode comemorar No futuro aí né Ataca Massacra Impõe Já voltamos rapaz Vambora pro jogo Round Piston Na tela Silas Na abertura cobrando Felps Devolvido por Bartim E o Bartim já pegou a Glock também Lembra o segundo Lato Enlatando Obliterando Depenhando Inciderando Do mal ensina Era Suter Já foi espotado Calma Cobrado Bora 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 3x1 Welcome to the clutch God Save joga hoje Sempre tem um pra zicar né Yuri Sempre tem um Ainda bem que o do mal O Dudu Vamos pro Silas Opa Dei um taquinho Vamos taquinho Oh mano Olha como taquinho Oh gente de verdade Posso falar a verdade pra vocês Você pode desabafar Não pode desabafar Oh você vê o taco jogando gente Não posso falar Oh Lucas Diego Tamo ao vivo Posso falar Oh você vê o taco jogando Oh você vê o taco jogando Oh você vê o taco jogando Eu tô com as skins pra colocar na loja Eu esqueço mano Eu sou um burro Eu sou um idiota tá Mas fique tranquilo aí com os seus pontos Que vão ser utilizados tá Eu sou burro gente Eu esqueço mano Eu tenho Alzheimer velho Tá ligado Mas não é por mal mano É porque eu sou burro mesmo Eu admito velho Vamos de Ghost Olha que M4 bonita rapaz Do Ghost toda Olha todo colorido Rapaz 4x1 Entrada pra B Pede bem vindo O Ghost Pode pegar o Bartim hein O taquinho tá vivo ainda Trocação franca do mal Lido como um livro 2x2 Opa 100 bits Obrigado LMC Obrigado pelos 100 bits Bom descanso E mano Você ganhar massa muscular com qualidade Você tem que comer Direito Mas igual um condenado Viu Vou te falar Eu tava numa fase Eu parecia o barril do Chaves Aí eu falei Não vou tentar né Men's physique Mano É uma merda cara Pra ganhar peso com Igual homem de verdade Pô é grave hein gente Pô mano Pô é Puxa Que isso Até a pochete virou gourmet Seu Nutelinha Né Olá rapazes 6x5 Pé Elfes Smoke Não é parede O lato do mal Cada um com a sua kill AK Indomável Imparável E o Delta Arriscando na caixa fogo E logo cobrado pelo lato Que não perdoa Duas kills pro homem E o Ghost O Elk É o que é muito de clã Ele que lute Ghost Dia 5 contra a Fúria É mesmo É verdade Peraí Dia 5 contra a Fúria Que a God Cent joga No dia 5 Pô jogão hein família Orra Jogaço hein Eu acho que aí vai ser um bom teste de fogo Pros dois times tá Eu acho que vai ser Vocês não acham Que é um bom teste de fogo Pô bom teste de fogo velho Aí vai ser Entendeu O buraco é mais embaixo Se bem que a God Cent Eu acho que poxa Já ganhou uma DreamHack Os caras tão evoluindo Eu percebo muito Desde quando o time foi criado Até os tempos atuais Eles melhoraram muito Claro É sempre Bom evoluir ainda mais Sempre tem o que melhorar Mas em comparação do que Do comecinho lá Da hora hein mano Tá bem Tá bem A Fúria tá horrível Mas é aquela né O D-Doc Clássico é clássico né velho É igual futebol Às vezes tem um time que tá horroroso Mas se ganha clássico Às vezes dá até aquele ânimo Entendeu Não é contra a Fúria Ah não é É contra o plano Mas vai ter contra a Fúria também Não vai Eu vi até que os caras postaram É contra 0-0 Nation Os caras estavam zoando né 0-0 títulos né Mas vai ter uma contra Mas vai ter contra a Fúria também Não vai Vai ter contra os dois E eu vi também que vai E atira O sinalizador Pra explanar Que o G-Gerra bate Leva dois O terceiro Não veio de brinde Swan Com a sua pedra 50 O Felps marotando Acho que a Smook vai parar O Felps irmão E o Taquinho já serveu também Um caldo de cana gelado Taquinho recarrega Faz o pulo do gato Na qualidade de gameplay né 50 segundos rapaziada Sempre bom né Salve Exit Lag Patrocina nóis aí viu 11-7 O Felps leva mais um E a A Está lacrada Parcialmente Espero que sim O Shooter esperando Que venha o Felps Um pouquinho mais guloso Ui Que demais E o do mal Com uma alg E o lato Só esperando o momento certo Lato Boa bala Preocupado com costinhas Obviamente não tem ninguém por ali O do mal Abre do scope E finalizando Contra o Swan 12-7 Olha lá Olha lá O Bartim levou o primeiro Cara se o Bartim tiver talvez a noção De ter um cara L Ele pode tentar imaginar Que tem cara pra B E o Taquinho de MP9 Hum Treidado Bartim Esprezinho cremoso A C4 vai ser plantada de fato Mas de qualquer jeito também O TR teria dinheiro né No pior dos casos A equipe da Detonate Mais perdida Vambora Taco Mas será que vão liberar o IP gente Será que vão Acho que vão né Acho que vão né 2x2 Wingman Braço direito Swan E shooter A dupla do amor Phelps O Phelps Chegou capotando A mula Refrutando outro mula Deu o cu Speedrun Cara não sei o que vai acontecer Bom Mas eu vou Bom Eu vou estar preparado Para os dois jogos Que eu vou tentar entrar em contato Com a E-Fire League também Surpresa pra vocês tá Vamos ver se os caras vão me responder Também né Vamos ver se os caras vão me responder Vou tentar Vou tentar também Vou tentar também Acho que os caras podem até Pode ser até que mudem né Eu também Porque eu não sei Não tem como né gente Não tem como Né Se fosse a MD1 primeiro Aí daria tempo Mas como a MD3 é antes Isso hein E temos os Silas Ai Olha os Silas Olha o Phelps No scope do Swan 2x1 Opa Só um minuto O Swan vai plantar Plantou 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 Não foi fake não Vai ter que brilhar né É isso aí né Olha o taquinho Rapaz A bug foi assim Foi plástica né Foi bonita Foi bonita Foi assim né Não É Parece eu bangando né Não Sem querer farpar Sem querer farpar o patrãozinho né Sem querer farpar o patrãozinho Porque temos o Bartim indomável Será que Ah toma Cara de novo Se mata esse cara Era um 3 AWP Olha Sem sonho rapaziada A force kill é nossa Pela primeira vez Silas Chamando Jesus de Genésio 3 AWP CDR Meu amigo Olha eu vou te falar viu Nunca critiquei Nunca É Taco do mal e Phelps Nunca vi nem o Phelps Comprar Alpi Mas beleza Vambora 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 Ezequina Esquece o capacete Que agora é chuva De granadas E quem tá aqui Lato Lato tem que pegar Calma Lato Calma Calma Lato Leva um Leva dois Lato Quatro contra dois Swan e Delta Vem a mangue no alto O Lato pode um pouco mais Vem a band Swan Cobrado E o Delta Rasgado Venha salvo Arrasado Arrasado Veja езado Cin Cry Obrigado.